Oh Bea, oh Bea! Oh Bea, Bea! Oh Bea! Oh Bea! Oh Bea, oh Bea! Oh Bea, oh Bea, oh Bea, oh Bra убlu! Oh Bea! Oh Bea, oh Bo... Ah or... Oh, é branca com tua! Ô, Blu, Blu, cadê Blu? Cadê o Blu? Bem, te vi. Bem, te vi. Blu, 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 Blu. Fala bem, te vi. Bem, te vi. Fala só quando quer, né, xaropinho? É, mê xaropinho? Fala só quando quer, né? Fala, 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 fala. Fala só quando quer, né? Oh! 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 Lobichinho!